Cápsula 3 Nerds Salve pra galera que acompanha o canal C3N, aqui é Renan Rangel, espero que esteja tudo bem com vocês aí pessoal, muito obrigado pelo feedback, os comentários, pessoal realmente participando aqui do canal, e hoje o tema é moda, roupa pessoal, vamos celebrar algumas peças aqui lá nos anos 70, 80 e 90, e aqui é assim, sem mais delongas, bora pro vídeo Em agosto de 1969 aconteceu o One Stock, muito rock'n'roll com intuito de paz e música Lendas como Jimi Hendrix, Janis Joplin fortaleciam mais o movimento hippie Faça amor, não faça guerra, era o lema dessa juventude que estava desiludida com a Guerra Fria e a intervenção militar no Vietnã, mas tudo isso é tema pra outro vídeo, que o negócio aqui é moda, roupa e eles lançaram, e vindo dessa pegada aí dos anos 60, a gente entrava nos anos 70, e logo já vem na mente as calças boca de sino, foi uma época de muita cor, né pessoal, tinha calça até de camurça, muito brilho, e era geral, era moda fi, para todas as idades, olha uns catálogos aqui para criança, fi, as molecadinhas, na estica, molecadinha boca de sino, mano, da hora, mano, pra todas as idades masculino e feminino Marcou muito também o vestido florido, e olha os modelos daquela época fi, ó, tudo bigodão, peitão pra fora, fi, é, os modelos de catálogo dos anos 70, e não podia faltar o sapato plataforma, olha o tamanho do bicho, fi, ó os caras ali do lado, cabelão black power, pá, na estica, olha lá os caras, é, fi, e o que marcou muito os anos 70 foram as discotecas, era se arrumar, pra ir pra lá, e você inscrito no canal, né, que viveu isso aí, ou se está assistindo esse vídeo aqui, tinha calça boca de sino, sapato plataforma, conta pra gente pessoal, ó o homem aí, ó de outra volta, meu pai do céu, como foi viver os embalos de sábado à noite, nas pistas de dança, lá nos anos 70. Andando de boca de sino na rua de boa, de repente, pum, o que que é isso, mano, chegou, os punk, era uma aversão à moda e os valores do momento, uma cultura antimaterialista, o pessoal desafiava o colorido e o brilho da era de disco, e o pacifismo dos hippies, o punk rock chegava forte, banda como os Ramones ajudavam nesse estilo rebeldia e visual. 1980, curtindo a vida adoidado, o metal e o hair de rock cresciam cada vez mais, os cabelos armados, calça jeans e jaqueta de couro ganhavam seu espaço. Madonna também foi uma grande influenciadora em relação à moda feminina nos anos 80. E eis que surge as ombreiras. E esse marcou uma geração inteira, fio lá, quadradão, estilo branca de neve. Anos 80, muito colorido, maquiagem colorida e não podemos esquecer dos blazers, né, tanto homem quanto mulher usavam blazer. Nas séries e filmes, todos os caras com blazer, mulherada com blazer. E a calça jeans alta, né, pessoal, de cintura alta, marcou muitos anos 80. E também tinha as meias coloridas que circulavam pelas ruas. Vamos correr, começou os agasalhos de esporte, pá, e as academia, mano. A roupa que a turma usava, mulherada, ó, tudo colorido, na lycra, faixinha estilo Rambo na cabeça. Pessoal, imagina você assim indo pra academia hoje. Ó o rapaz, bigodão ali, cara de mal, tô pronto pra malhar. Fio aqui, ó, estilo Barbie. Não podemos esquecer dos biquíni, dos maiôs, tudo radiante, tudo colorido. E finalmente chegamos aos anos 90, pessoal. Aqui a tendência vinha puxando lá dos anos 80 ainda. Mantivemos calça jeans alta, agora com shortinho curto alto e a blusinha amarrada, parecendo a barriguinha. E chegou com todos os macacão, fio, ó, todos os artistas usando os filmes, séries. Aqui o Smith sempre deixava só uma alça pendurada. Se você tinha aí, comenta aí, pessoal. Eu tinha o macacão, eu tinha o meu. As camisetas largas, tudo estampado, com bastante desenho. Foi moda. Outra coisa que manteve foi a calça jeans rasgada. Nos anos 90, a camiseta da fila aqui, ó, e essa correntinha pendurada na cintura, pessoal. Que você ia lá e prendia na carteira. Quentinha. E comenta também essa correntinha. A camiseta xadrez, né, pessoal. Todos os artistas usavam, os roqueiros principalmente usavam. Depois você pegava ela e amarrava na cintura, mano. Nossa, isso aí foi uma febre também. Começou também as jaquetas jeans, né, pessoal. Aqui estilo coletinho. Começou a ser bastante usada. E a mais desejada de todas, pessoal. Essa aqui. Haird Rock Café. Mano do céu. Quem teve é ostentação total, né. Pegar e pôr na rua. Você sai andando na rua. Sem rumo. Só pra mostrar a jaqueta. Meu pai do céu. Que jaqueta top. A das mais desejadas aí dos anos 90. E esse foi mais um vídeo aqui do canal C3M. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Comentem aí. Essa jaqueta da Haird Rock Café. Quem teve, né. Puta, tem que comentar aí. Tem que falar que teve. Porque, ô louco, tá a jaqueta da hora, pessoal. As outras peças também. Quem foi da época dos anos 70. Comenta aí. 80. Macacão. Eu tinha o meu, pessoal. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo pra vocês aí. Quem já é inscrito, deixa aquele like pra ajudar nós aí. Tamo junto. Passa o canal pros amigos. E quem não é inscrito, seja bem-vindo aqui ao canal C3M. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho